Música 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 Oi pessoal aqui é o Martinez para mais um vídeo Bem pessoal na vez em de hoje Vou-vos trazer aqui um League of Legends Bem pessoal bora lá então aqui arrancar O Apotov Não sei se vou conseguir Equipa deles Um Lucian Uma Morgana Um Xinchao Um Garen e um Olav Minha equipa é um É Carlina Uma Lux Uma Ash Uma Akali Pá não conheço É assim É a minha cena pessoal É que este jogo hoje vai ser mesmo Para perder a cabeça né Mas pronto vamos ver como é que corre isto Não sei se é verdade se não é Se é mentira se não é O que é que eu disse O que é que eu disse Anda anda bebe Anda anda bebe Olha O que é que tu queres O que é que tu queres Anda cá Oh Anda cá Foste O que é que tu queres Pá Acho fácil mesmo para perder isto ok pessoal O que é que é um lugar O que é que tu queres Conexé Conexé Hum 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 Acho que vai ser complicado Hum hum Acho que vai ser muito complicado Acho que vai ser muito complicado Não Nunca espera de uma vitória Não Mas vai ser muito complicado Oi, já não estou de mana É isso Então Então agora Então Essa semana Tem que ter cuidado aqui com medo Foda-se, um homem vem para aqui já vai a base? aço vai embora Vamos atacar o gajo mesmo forte e feio. Um aluno foi destruído. 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 Cuidado que o gajo foi destruído por aqui pelo meio. Um aluno foi destruído. Um aluno foi destruído. Tudo bem... Tu talvez é... Tu queres... ... 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 Calma! Tô a se esconder! O que é que o fudo? O que é que eu vou te fazer? Calma! 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 Podese parecer maior de aqui. ares-te? As a soro... Gira-te. Mas é a base! Já limpei o gardo. Não é o que me interessa. Veram? Ainda bem a cavalaria pesada. Ainda bem que o basei ali, o Onix. Coisa mais ! O que sãoац? Não! Ainda bem que até eu logo o fora, Fonix! Tenho que limpar o Garn, pessoal. Tenho que limpar o mesmo Garn. Esta Tower está quase. Sabe como é a minha tática, né? A minha tática é devorar as Towers todas. Portanto, é isso que eu vou fazer aqui. Tentar devorar as Towers todas. A minha tática foi escravo. Tentar devorar as Towers todas. Que procenta a minha tática! Pra cagar o Garn outra vez. Nosso amigo. Ui 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 ulti Aiiiipa Martino isto foi isto tão burro agora Mas o ui, se não... Mas o ui, se não... Phonix Forma antes de ser forte Apenas uma peça Não deixe seu pai te blindar O que é isso? O que é isso? Eu não tenho a cena. Tem que ter cuidado, Matheus. Não deixe seu pilha. O inimigo pode inspirar. O inimigo pode inspirar. Estão dois no top. Que é isso? Tcham! Nossa pa... É muito violento. Isto é muito violento aqui. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Foda-se, que a puta... Que a puta disso, cabrão matou-me. Cabrão lixou-me, não é matou-me, lixou-me mesmo. Foda-se... Tirar a base outra vez. Foda-se... Foda-se... Cabrão lixou-me mesmo agora, Zex. Foda-se, cabrãozinho, tu que caras, Zex. Um inimigo foi derrotado. Ele é o poderoso inimigo. Dragon. Bora, 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 lixou esta merda. Vem... Vamos lá, bora. Bora, olha o corso! O que tu queres? O que tu queres? O que tu queres? Hum... É que tu queres, não é? E aí 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 Vai a base, vai a base, vai a base, vai a base Onyx não, se eu não for a base eu vou entrar mal da vida Ah mas é a base Martínez Ah anda a morrer pouco agora pessoal Morri só aquela vez Not bad, not bad, não ta mal Não tem isto, vá, não tem Vocês agora Agora matem-os Agora matem-os O que é isso? Vão 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 Não vou conseguir nada Não vou conseguir nada Não vou conseguir nada Não vou conseguir nada Calma, calma Cabrão, já quitas GG Não vou conseguir nada Podem vir atrás à vontade Oh my god Que limpeza Eles estão aqui no meio Eles estão aqui no meio Obot Oi? O que é que foi isto? O que é que é isso? O que é que é isso? Não deixe sua orgulha Não deixe sua orgulha O que é isso? O Thank you O que é owonho? O que é isso? O que é isso? O cara? O Onyx? Já vou, já vou. Anger, dê motivação sem... Calma que eu já vou. Eu já vou. Se inscreva no canal. 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 E... 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 E...